Olá pessoal, estamos aqui na Mishnah Beit do Perek Yudzain. Vamos falar um pouquinho sobre utensílios que são considerados muxer. Nós vamos entrar numa categoria de muxer chamada Klichemelartoleissu. É um utensílio que a maioria da sua utilidade é para algo proibido no Shabbat. Então, por exemplo, um martelo. O martelo, a maioria da sua utilidade é para bater pregos. Então, bater prego no Shabbat é proibido. Então, o martelo também se torna proibido de tocá-lo ou movimentá-lo. Ele é chamado de muxer. Klichemelartoleissu, o utensílio, que a sua utilidade, a sua atividade é uma atividade proibida. Porém, apesar do martelo ser muxer, eu posso movimentar ele caso haja uma necessidade. Então, a Mishnah vai falar dessa necessidade, não só do martelo, como de outros exemplos, de outros utensílios. Uma pessoa pode pegar um martelo, por exemplo, para quebrar nozes. Porque quebrar nozes não é como bater prego. Logicamente que no Shukranaruch eu vou ter que já deixar preparado esse martelo diante do Shabbat, para que ele realmente tenha essa utilidade de quebrar nozes. Mas, a Mishnah está se tratando do conceito. No conceito, o martelo, nesse momento, ele não é mais um Klichemelartoleissur, porque ele vai fazer uma atividade que é permitida no Shabbat, que é quebrar nozes. Então, eu posso pegar o martelo para quebrar nozes. Vekardom lartor etadvelah. Eu posso pegar um machado, que é feito para cortar lenha, que seria proibido no Shabbat. Mas, eu vou cortar agora, por exemplo, um bolo de figo, que era feito antigamente. Pegavam figo seco, faziam um bolo redondo. Eu posso pegar uma serra, que era usada para a construção, que é uma coisa proibida no Shabbat, para fatiar queijo. Eu posso pegar uma pá, para recolher figos secos, debaixo de um barril. Eu posso pegar uma peneira ou um rastelo, para colocar nele comida para uma criança. São tipos de utensílios que eram usados para a construção. Um eixo vertical, ou uma agulha de tecelagem, para despertar frutas que estão no prato, para eu poder pegar. Eu posso pegar uma agulha de mão, ou uma agulha comum, que era usada para costura, que é proibido no Shabbat. Mas, agora, nesse momento, é para remover uma farpa. Ou uma agulha para abrir uma porta, ou empurrar uma trava, abrir uma fechadura. Embora todos esses itens sejam muxer, porque a função primária deles, a primeira função deles é proibida, nesse caso, vai ser possível pegar eles no Shabbat, porque a gente está fazendo uma atividade permitida com eles. Logicamente, a lei, na prática, tem que ser levada em consideração, outros detalhes e outras condições. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau.